A CIDADE NO BRASIL Você não trabalhar duro pelo que você quer na vida já era. Já era sua faculdade, já era seu emprego, já era seu sonho de ser policial, jogador, médico, bombeiro. Já era sua oportunidade que lutou por tanto tempo. Se você não fizer o trabalho, já era. Você não pode simplesmente olhar a vida e dizer Eu tentei, eu fiz uma, duas, três, dez vezes e não consegui. E aí, acabou? Não. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Diego Métri. O intuito desse vídeo que eu mostrei logo de princípio aí é pra você aí que Esse ano passou 2020, 2021 que tá começando aí bem difícil aí Tá arrumando desculpas aí pra não tá correndo atrás dos sonhos. Fica só mentalizando aqui lá, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ser promovido. Mas não corre atrás do seu sonho e não adianta. Se você quer correr atrás do seu sonho, você tem que se dedicar de corpo e alma. Tem que estar perseverando sempre, perseverança sempre. A gente tem que perseverar, não adianta. A gente tem que ter pé e acreditar e correr atrás. A vida, pessoal, não é mãe, é madrasta. Então ela vai te botar de joelho e vai te descer porrada. A vida te dá porrada todo dia, toda hora. Você tem que matar um leão por dia, você tem que correr atrás dos seus objetivos. Tenha um sonho, corra atrás do seu sonho. Não arrume desculpas. Porque arrumando desculpas a gente tá se acovardando da situação. A gente não tá fazendo disso um trampolim pra gente poder estar subindo na vida aí. Ganhando o que você tanto almeja aí pra você ter uma felicidade aí. Então vamos lá, a gente tem que estar focado sempre nos resultados aí. Quer crescer? Dê a cara tapa. Dê a cara tapa, é assim que a gente cresce, é assim que funciona. A vida, infelizmente, é assim, a gente tem que estar correndo atrás. Então a gente não pode perder tempo arrumando desculpa. Vamos levantar a cabeça, trabalha a sua resiliência. Muitas vezes você tenta aí, não consegue aí, se deprime. Não, resiliência. A palavra certa é resiliência. Vamos ter resiliência, vamos dar a diversidade aí, procurar uma motivação pra gente tá fazendo algo a mais aí, pra gente tá em busca do nosso sonho. Porque a gente não pode só deixar esse sonho na cabeça. Vamos trabalhar pra conseguir realizar esse sonho aí. E buscar o sucesso, que todo mundo quer sucesso. Vamos buscar o sucesso. O que que você acha aí? Deixa o seu comentário aí embaixo aí. E já vai se inscrevendo no meu canal e deixa o seu like aí. Ajuda demais a engajar meu canal aí. E compartilha com cinco amigos aí nas suas redes sociais aí. Em grupos de WhatsApp aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Agradeço a todos aí mais uma vez aí. Aos e-mails que tá me mandando aí. Tô respondendo todos. A gente tá aí bolando uma... Bolando aí uns negócios aí legal aí. Pra gente tá fazendo aquela resenha interessante que a gente sempre faz. Pessoal, até a próxima sucesso pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. E aí